A música do ser povou este deserto com sua guitarra ou com arpas de areia. Palavras silabadas veem uma a uma na voz da guitarra. A música do ser, interior ao silêncio, cria seu próprio tempo que me dá morada. Palavras silabadas unidas uma a uma às paredes da casa. Por companheira tenho a voz da guitarra e no silêncio ouvinte o canto me reúne. De muito longe venho pelo canto chamada. E agora de mim não me separa nada quando ouço cantar a música do ser. Nostalgia ordenada num silêncio de areia que não foi pisada.